Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chá galerinha, 3h40 agora da tarde, só está um pouco quente mesmo, e vou estar mostrando para vocês aí galera, como eu falei no vídeo anterior, fazendo uma limpeza aqui no meu prantinho de abacaxi, com uma brusa de manga comprida, para estar botando a mão aí pessoal, para não ter... É que tem muitas espinas aqui, furam muito o cabeçou, está vendo esse biquinho aqui? Então pessoal, está com uma manga comprida para nós estar tendo todo esse capinho aqui no meio dele, tem agulha plantada aqui, está vendo? Estou mudando a nova plantada aqui, isso aqui é o mais velho que está produzindo galera, está vendo? Muito mato, muito... Vamos fazer uma limpeza aqui geral, os abacaxi ali tem alguns grandes, tem bastante abacaxi, vamos mostrar para vocês, vamos estar aí fazendo uma limpeza geral, olha aqui pessoal, está começando a madurar também as goiabas, Olha pessoal, lindado as goiabas, está vendo? Começando a madurar também, então pessoal, nós vamos estar fazendo uma limpeza aqui geral nele, tem muito abacaxi, tem muita muda nova, então nós vamos estar fazendo toda a limpeza, tirar todos esses capinhos aqui do meio pessoal, para nós estar botando para os animais também, e ficar mais bonito também, como está aí feoso, vou até tirar uma foto para nós estar botando aqui pessoal, para estar mostrando o antigo depois, é só para estar aqui mesmo, está vendo? Muito abacaxi pessoal, mas muito mato também, beleza? Depois daí, vou dar uma pausinha galera, para me dar uma limpeza aí, né? Eu vou estar cortando com a faca, vou ter que ir por debaixo aqui, pegando no mato, um por um e cortando, para deixar todo limpinho aí, para os abacaxi estarem crescendo aí saudáveis, né? E está crescendo bastante, tanto os frutos pessoal, como os pés também, que não estão produzindo ainda, beleza? Então acompanha aí, vou dar uma pausinha aqui, neste instante aí eu volto, mostrando já que estiver tudo prontinho aí, e vou mostrar para vocês quantos abacaxi eu tenho aqui pessoal, mais ou menos quantos pés, quantos abacaxi já está produzindo, beleza? Então acompanha aí, eu vou falar também pessoal, mais ou menos no tempo, que estes abacaxi estão plantados aqui, para vocês estarem plantando aí, né? Vocês estão aí aprendendo como é que faz, as primeiras mudas pessoal, eu fiz desta coroa aqui, do abacaxi, comprado no supermercado, e depois vem estas mudas aqui, vou mostrar todos os detalhes para vocês, beleza? Então acompanha aí, neste instante aí eu volto. Olha aqui pessoal, acabei de limpar, olha, para ele me matar aqui ainda, me tirei bastante coisa, olha, o abacaxi está tudo limpo pessoal, só desfixou esses matinhos baixos, muito pequenos, mas este de cima, limpei todo, o abacaxi está todo limpado pessoal, eu estava contando aqui pessoal, tem aí 18 abacaxi, já grande, está vendo? Eu estou com 18, só que tem muito pé pessoal, que está começando a produzir agora, olha, olha como ficou todo limpo, limpei mais ou menos pessoal, aqui ainda, porque o sol tem que ficar passando as mãos dentro, né? Esse mais pequeno não sai, mas olha como descobriu, tem bastante novo aqui embaixo pessoal, e terminou descobrindo agora, agora vão crescer bem, teve alguns furos que estavam empatando, eu cortei também, olha, olha, está vendo ali o abacaxi ali, está vendo aqui, olha, está tudo limpinho. Este daqui pessoal, eu plantei ele mais novo, mas ele vai produzir também, quando ele começar, o primeiro sinal pessoal, que o abacaxi vai começar a produzir, é ficando aqui o oi vermelho, está vendo? Quando ele começar a ficar com esse oi vermelho, logo, logo vai vir abacaxi, está vendo? Este daqui vão tudo produzir assim ainda, galera, olha, tudo está com oi vermelho, está vendo? Então este daqui pessoal, ele começa a ficar com oi vermelho, e quando pensar que não, está vendo? Ele vai vir com o abacaxi, olha, como não tem abacaxi, o oi dele é vermelho, está vendo? Então vai ser bastante abacaxi por aqui ainda, esses pé aqui tudo vão produzir, está vendo? Aqui pessoal, ele também tem uma também, o abacaxi que o cabelo planta, não é de todo canto que ele dá também não, Vou mostrar um que eu tenho ali, que eu plantei, ele está com bastante tempo, não estou começando a produzir agora, não desenvolveu bem Tem muita gente que diz, eita, eu imagino que o teu abacaxi aí dá, e o meu aqui não dá de jeito nenhum Olha pessoal aí, a lindeza, está vendo? O meu abacaxi aqui não dá de jeito nenhum, olha pessoal, pode acontecer da terra também A terra também tem esse negócio de dar e não dá também Aqui é a mesma terra, mas eu vou mostrar a diferença desse daqui, olha, a lindeza dos abacaxi mesmo Eu vou mostrar até o churro, pessoal, do barco que eu estava tirando Pata para o canto, que outra terra, sendo a mesma terra, mas tudo de lugar diferente Olha a lindeza dos abacaxi, galera, olha Está vendo, olha Dá uma foto aqui para nós captando a capa, olha a lindeza Esse daqui é bem grande, bem novinho pessoal, olha o tamanho desse abacaxi, está vendo? Ele é bem novinho ainda, então ele vai crescer muito ainda também Está vendo, tudo limpinho pessoal, ele está ficando bonito Daqui mais ou menos, pessoal, sei lá, uns 30 dias, eu acredito que esse maior vai estar começando a madurar Ele vai crescer muito ainda pessoal, mas porém, daqui uns 30 dias nós já temos abacaxi Bastante muda pessoal, está crescendo Essas mudas aí, tem um vídeo aí, eu mostrando Vou deixar até o link galera, aí do vídeo aí, vocês querem aprender como eu fiz essa muda de abacaxi Vou deixar no link aí, para vocês estarem aprendendo aí Eu tanto uso pessoal, esse daqui, essa nova muda Como eu uso a coroa também do abacaxi também Eu comecei a plantar aqui com a coroa, e hoje em dia eu já planto a muda também, eu aproveito tudo galera Tem até alguns aqui, que eu já trouxe Esse pedaço aqui eu vou encher todo, pessoal, de abacaxi Esse pedaço aqui eu trouxe aqui, é tudo da coroa, está vendo? Como eles já estão crescendo, está vendo? Já comecei a plantar por aqui, só que a muda aqui está pouca pessoal ainda Esse aqui está começando a nascer os olhos também, está vendo? Ali eu tenho marragunis ali também, tudo plantado da coroa, pessoal Esse daqui foi o mato que eu tirei, de dentro Esse daqui eu termino botando para as uveias E para os carneiros e para os porcos Daí não perdo nada Então pessoal, está assim, só assim a lindeza Agora ficou limpo, descoberto agora Agora não vai ter como atrapalhar eles aí Então agora pessoal, só vai crescer ainda, está bem mulher da terra Então não vai crescer muito, vai crescer bem ainda E vocês vão acompanhar aí nós colhendo abacaxi Você está com um vídeo aí nós colhendo, chupando, mostrando como é que planta Então olhe aí no canal que vocês vão ver Agora pessoal, vocês vão olhar a diferença do tamanho desse abacaxi aí E vamos olhar essa parte daqui Lembrando pessoal, que eu plantei esse abacaxi Na mesma época daqueles lá Já estão produzidos, crescendo bem Olha a diferença desse daqui pessoal No pé do muro, só porque no pé do muro pessoal é imparado A terra aqui também é marmola pessoal, é uma terra frouxa Aquela ali é tipo um barro O barro é melhor do que você está plantando abacaxi também pessoal Porque a minha experiência que eu fiz aqui, da mesma época, não tem E um que produziu pessoal, foi esse daqui, mas olha o tamanho desse abacaxi Vendo aí, bem miúdo ele não vai crescer tanto Então esse daqui foi o abacaxi que tem, olha os pés lá para cima A terra aqui vai ser mais fraca No pé do muro também, areia Então influencia muito também pessoal, na produção do abacaxi também Está vendo a tela, carreira Tem essa carreira pessoal, do pé do muro A tela é assim que eu plantei para dar baixa na baixa Eu botei esteca também pessoal, tem muito esteca aí embaixo Também, mas eu acredito que a terra aqui seria areia Uma terra mais surta Então pessoal, não produziu E está produzindo é pouco, né Vai botar alguns abacaxi Pode colocar, pode pessoal Mas porém, eu acredito que vai ser uns abacaxi bem pequenos Da diferença dos de lá de baixo Feito pessoal, efeito é Eu não vim desse pão já para vocês Como é que estava aqui o meu plantio de abacaxi aqui, na chácara, né Nós plantando abacaxi pessoal Aqui dá sempre aquele abacaxi doce Aquele abacaxi que... Não é que nesse abacaxi de supermercado você compra pessoal Que é azedo Aqui não deixa madurar no pé É compensação com a nossa tira, ó Isso aqui é mais novo Nos pés mais novo que o plantio, ó Mas tem muito pé de abacaxi pessoal Tem muita muda e esse ano Com essas mudas que eu tenho aí Eu vou fazer bastante Encher aquele pedaço todinho aqui por debaixo desse pé de manga ali, ó Vai ser tudo abacaxi que faz Jesus E vocês vão acompanhar aí logo logo Essa lindeza aqui nós aprovando, beleza? Pois é, espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo aí da toda a limpeza aqui do abacaxi Galera, eu não vou mostrar como é que eu faço aqui as mudas Porque eu não tenho aqui plantando pessoal Mas tem um vídeo aí, eu vou deixar no link aí Clica aí nesse link aí Para você acompanhar como é que eu faço todo o processo aqui De plantar abacaxi, beleza? Pois é, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha Se inscreva aí no canal Deixe seus comentários, galera Até o próximo vídeo, pronto Valeu, galera! E aí